Sport TV, falamos ao vivo aqui do Pacaembu, já já tem Santos e América de Natal decidindo uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, jogo único, não há vantagem nos resultados, a vantagem do Santos é de jogar comandante, já que ganhou isso no sorteio, mas dentro do campo o empate leva a decisão para os pênaltis, para se classificar no tempo normal, qualquer equipe tem que vencer. A pita lá dentro da bola, está rolando aqui no Pacaembu, jogo vaga na Copa do Brasil, pressiona, Jamota ganhou, olha o Soteldo, vem a batida, a bola desviou, pelo lado esquerdo, olha a bola rolada, vem a batida, a bola subiu demais. Uma tentativa da bola longa lá na frente, boa bola, hein, para o Gonzalez, chegou para o cruzamento na área, o desvio, a bola vai para fora, além da jogada de ataque do Santos, o Santos entrou. Boada pelo Pituca, tentativa do Rodrigo, bandeirinha está vendo impedimento, o Gonzalez dominou, até fez o gol, mas o jogo já está, o Santos vem para a cobrança, a bola vem alta lá na segunda trave, sai o goleiro, dá um soco na bola. Não ia acontecer nada, ele podia até entender. Toque do Gonzalez, olha a escapada, lá vem cruzamento na área, furou o zagueiro, olha a sobra, Vitor Ferraz, a batida. Esporta 2, somos todos campeões. Olha a sobra de bola, Jamota, Jamota. Ali a marcação, vai buscar o fundo do campo, vai ganhando espaço, invadiu, tocou para trás, a bola. A cobrança do Jean, ela vem fechada na área, sai o goleiro, bandeirinha está dando impedimento lá. O Diego dá uma ameaçada, mas quem bate é o Vinícius, bola lá na segunda trave, olha o desvio de cabeça, tirou o azagado. Chegou na linha de fundo, lindo drible. Opa, empolgou, né? De novo, né? A linha muito alta do Santos, lá vem a cobrança aqui na segunda trave, subiu o Alisson, o hábito já estava em boa. Cadê Nilson, perna esquerda, vem direto. Bola, encara a marcação do Vitor Ferraz, botou na frente, olha o cruzamento na área, Everson mergulhou. Hotel do Danilo, Diego Pituco, cruzamento na segunda trave, e Santos, olha a sobra! Gol do Santos! Gonzalez! Cavadinha para a área, para o Santos, vem a batida, bola sai à esquerda. Bola rolando para o segundo tempo, o Santos dá a saída, o Santos vai vencendo o América. Olha o cruzamento do Giammota, o goleiro largou, olha a sobra, Rodrigo explode no plano. Ai, Santos tentou ajeitar, mais atrás, Giammota, cabe o tiro, vem a batida! Gonzalez foi para dentro da grande área, ajeitou, chega para fazer o corte. A minha cobrança do Giammota, bola lá na segunda trave! Olha a arrancada do Santos, vai chegar aqui pela direita, bateu para trás, a tentativa do Gonzalez! Ele correria para o Soteldo, botou na frente, Kaique vai com ele, trouxe para a perna esquerda, bateu para o Zao! A atividade joga no mesmo time, e atreva-se! Vai chegar o Wiltinho, tenta o drible, rolou para o meio da grande área, Vitor Ferraz chegou! Everton que tira a mão, Sanches tentou de primeira, meteu para fora! Alisson com ele, Pardal trouxe para a perna esquerda, vem cruzamento na área, o desvio, esparra o goleiro! Olha a bola sobrando, Giammota! Gol! Gol do Santos! Giammota! 15 minutos do segundo tempo, essa ficou fácil, né? Aí ele estufou o peito e só encostou a bola para a área. Na esquerda, agora vem a bola cruzada, ele desviou na trave, o Banderinha já estava dando impedimento. Na primeira, bom passe por dentro do Rodrigo, lindo drible, cavadinha para o Sanches, dominou a batida, esparra o Everton! Não, que ganha bem do Aguilar, vai atrás dele ali o Giammota, invadiu a grande área, batida, é Everton! No meio, o Gustavo Henrique, ele faz um lançamento para a área, posição legal, Rodrigo sai, Everton! A pressa já bateu, Gonzales, a enfiada para o Rodrigo, dominou, de cara para o goleiro! Gol do Santos! Rodrigo! Diego tocando para o Jean-Patrick, Vitor Ferraz fez o corte, tocou errado, olha só, para o Roger Gaúcho! Pegou mal demais na bola, a bola que sobrou lindo! O Giammota que cobra falta, a bola vem fechada, Everton! Para o Leonardo, olha o Jean-Lucas, cabe o tiro, vem a batida, espalma! É a cobrança do Giammota, a bola fechada, o desvio! Gol do Santos! Aguilar, o zagueiro!